A DSTV está preocupada com o futuro e acreditamos nós que promete muito e nós na qualidade de jovem queremos estar ao pé de projetos do gênero. Estão de parabéns pela iniciativa, é bem sabido que nós somos músicos, somos influenciadores. Eu acho que isso também vai ajudar muito naquilo que a divulgação que a DSTV tem. É gratificante para nós, né? Recebemos esse convite. É benefício para nós todos, né? Até porque a DSTV é uma marca que nós já sabemos de uma grande plataforma. Então, arrancamos com o projeto. Está sendo super top trabalhar com a DSTV e é nós 2020, é só arrancar. Nós, os músicos, vamos nos rever no projeto da DSTV porque esse é um projeto de todos. Se não é um projeto meu, do Strode, do Nehru. É um projeto de todos nós, angolantes. E estamos com aqui os mais novos, né? Com um também aqui da velha guarda, jovem da velha guarda. E estamos a fazer tudo acontecer com a DSTV. Bom, para mim, está sendo muito bom trabalhar com os mais novos, cheio de talento, de dom, tem dom. E estamos aqui é porque existe o dom. E eu, na qualidade de mais velho, estou grato pelo convite que me foi formulado pela DSTV. E alegre por estar a trabalhar com esses dois rapazes cheios de talento. A música, como é do mais velho Virgílio, a mais velho vai falar no Nehru. Virgílio, mais tempo, aguentamos nosso beat, nossa garra. É por isso que ela não vê coração. Enquanto a Virgílio está aqui, tem aquela força. Tipo, a força dele aumentou, mano. Está mais agressivo, Cota. Tipo, a força dele aumentou. Então, por isso que é uma união. Gostamos muito porque o Cota já fez música há muitos anos. Quando o Cota começou a fazer música, a gente não tem mais sido. Quem pode explicar mesmo bem essa parte do beat, da produção, né? É o nosso colega, o teu no beat, produtor, que foi o responsável pela produção dessa linda moscateu. Um menino cheio de talento. Senta aí, faz a dicototota. A dicototita. Eu digo que é divertido, né? Foi muito fixe. E digo também que foi difícil. Porque eu tive que fazer o beat que já está há muito tempo no mercado, né? Os novos e a velha aguarda e nos juntamos e, graças a Deus, o Cota ainda está com power para aguentar a nossa vida. Mas é isso que eu digo sempre. Os mais novos têm que andar ao pé dos mais velhos. Assim, ganhamos todos. Sai a ganhar a cultura, sai a ganhar a DCTV. E estamos todos num só pacote. E sempre a subir. E sempre a fazer a dicotomia. A dicotomia.